Bem-vindos ao programa Pergunte ao Professor de Psicologia, em que você vai lá no meu Instagram, arroba Alberto Delisola, manda o direct, manda a dúvida, e eu resolvo aqui. Todas as dúvidas de hoje são sobre a aprendizagem de novos idiomas. Primeira dúvida, quais os maiores erros de alguém que está aprendendo um novo idioma? Vou te falar que tem três erros que eu considero serem os piores na aprendizagem de um novo idioma. O primeiro e o pior deles é o problema da transitoriedade da memória. Nossa memória é transitória. Então, por exemplo, se você estuda um pouquinho do novo idioma hoje, um pouquinho daqui a 15 dias, isso que você estudou hoje vai ser jogado fora, vai ser descartado. Nossa memória requer repetições frequentes. Mas além da transitoriedade, tem um outro problema, que é menos grave, mas é grave também, que é o excesso de tradução. A pessoa começa a querer traduzir palavra por palavra de tudo aquilo que ela está lendo no outro idioma. Por exemplo, em vez dela se preocupar que para perguntar os preços das coisas em inglês, você vai falar How much does it cost? Ou em francês, Coupiança, Coup? Oh, não. A pessoa fica preocupada Então, o que que significa how? O que que significa much? O que que significa do, does? Essa tradução, palavra por palavra, ela com frequência acaba atrapalhando. Inclusive, tem gente que muitas vezes sabe ler qualquer coisa em inglês, mas não consegue se comunicar e o principal problema é esse, excesso de tradução. Já falei da transitoriedade? Já falei do excesso de tradução. E agora vem um terceiro, que também é complicado, que é esperar o momento certo para poder começar a praticar. Eu tenho estudado bastante italiano e espanhol. E aí, toda vez que surge a oportunidade de eu conversar com alguém ou em espanhol ou em italiano, eu vou usar essa oportunidade. Eu não quero e nem preciso estar falando perfeitamente para começar a interagir com outras pessoas. Infelizmente, a pessoa espera estar falando de forma perfeita para poder começar a se comunicar com outras pessoas. Por isso que tem alguns cursos de inglês que favorecem essa interação, essa comunicação, mesmo que sem ser perfeita. É uma forma de você perder esses bloqueios. Então, três maiores problemas que eu vejo são a transitoriedade. A gente se esquece com frequência e precisamos de revisão. Segundo, o excesso de tradução palavra por palavra. E terceiro, esse problema de esperar está pronto para realmente começar a praticar, começar a se comunicar com os outros. O que você acha de aprendermos por meio de cursos em áudio, como Pinsler ou até mesmo Audiobooks? Depende da forma que você usa esses áudios. Muita gente usa esses cursos em áudio para tentar estudar de forma passiva. Por exemplo, ela está fazendo alguma coisa que requer a atenção dela, como uma faxina, ou às vezes até lavando louça, e fica lá, ouvindo aquelas aulas, aqueles materiais. Às vezes a gente até faz algo bem mecânico e até consegue estudar, né? A gente está lá, talvez, lavando de uma forma meio mecânica e consegue acompanhar o áudio, acompanhar o curso. Mas, frequentemente, isso não acontece. Olha só, vai estudar? O momento é de estudar. Sim, eu acho válido aproveitar momentos do dia para poder dar uma repassada, dar uma estudada. Mas é importante você entender que, mesmo que você esteja fazendo uma atividade mecânica, como caminhar, como lavar louça, que essa sua aprendizagem é ativa, não é passiva. Não dá para aprender outro idioma e ficar ouvindo aquilo da mesma forma que você escuta um podcast qualquer na academia ou fazendo o caminhado. Estudar requer atividade, requer interação, requer repetição, requer reelaboração. Então, sim, esses cursos em áudio funcionam. Inclusive, o Pinsler é um excelente curso. O problema é você achar que vai ter uma aprendizagem subliminar em relação a isso. Dicas para aumentar o meu vocabulário em outro idioma. Sabe um negócio que funciona super bem? São os chamados flashcards. Flashcards são cartõezinhos. De um lado, você vai escrever a palavra estrangeira. Do outro, você coloca um desenho que faz referência ao seu significado. Aí você faz uma pilha desses cartões e dá uma olhadinha neles ao longo dos dias. Outra forma de você ampliar o seu vocabulário é buscar livros de ficção. No nível, é claro, que você consegue entender. Toda vez que você chega numa palavra que você não sabe, você marca, tenta entender por meio do contexto e, no final da leitura, busca todas e, depois, as que você não sabe, você incorpora nos seus flashcards. Inclusive, no exterior, é muito comum, principalmente nos Estados Unidos. Eles já venderem esses flashcards. Não precisa gastar dinheiro com isso, não. Basta você criar seus próprios flashcards e ficar interagindo com eles ao longo do dia. Alberto, você sempre fala de revisões. Como aplicar essas revisões na aprendizagem de um novo idioma? Claro que não tem uma regra, mas a primeira coisa que você pode pensar é se você teve uma aula hoje, se você aprendeu hoje, tem que ter uma revisão hoje sobre esse assunto. Como dizia o grande professor Pierre-Louis de Piazzi, aula dada hoje, aula estudada hoje. E, anteriormente, eu falei dos flashcards. Tem uma versão em aplicativo desses flashcards. É o chamado Anki. Está aí na tela o aplicativo. É um aplicativo em que você pode programar essas revisões sistemáticas envolvendo frases e vocabulário. É possível aprender um novo idioma dormindo? Olha, já fizeram várias, várias pesquisas envolvendo esse tipo de aprendizagem subliminar. Ou seja, a pessoa vai, dorme e deixa tocando o curso de inglês, de francês, enfim. E há muito tempo já se sabe que esse tipo de prática não dá resultado nenhum. Quer aprender um novo idioma? Segue um curso estruturado, seja sozinho, por sua conta, com uma pessoa para tirar sua dúvida, ou seja, matriculado em uma escola. Mas siga aquele curso. Faça revisões, se necessário. Faça os flashcards. Mas não busque realmente soluções mágicas, miraculosas, para aprender o novo idioma. Aprendizagem subliminar de um novo idioma, isso não existe. Aliás, não existe aprendizagem subliminar de nada. Aprender requer atividade. Ninguém aprende nada de forma passiva, não. Hipnose pode me ajudar a aprender o novo idioma? Tem uma frase muito boa que eu uso, que é a seguinte. Tudo aquilo que o estresse pode atrapalhar, a hipnose pode ajudar. Ou seja, se você fica ansioso na hora de estudar o novo idioma, técnicas de hipnose ou até mesmo hipnoterapia podem te ajudar nisso. Mas se você está com a expectativa de virar uma pessoa super capaz de aprender simplesmente por estar hipnotizada, ou igual no Matrix, né? está hipnotizado, aí recebe um chipzinho igual do Matrix e sabe todos os idiomas, isso não existe. Então se você precisa de ajuda, principalmente na gestão emocional, para aprender o novo idioma, pode ter certeza que a hipnose pode ajudar sim. Mas essa aprendizagem subliminar em que a hipnose reprograma a nossa mente, isso não existe não. Existem técnicas mnemônicas que me permitem aprender o novo idioma? Tem um método bem legal que se chama LinkWord. Esse método foi criado nos anos 80 por Michael Grunenberg. E ele se baseia em associar o som da palavra estrangeira com o seu significado por meio de uma imagem. E esse som você pegaria no seu próprio idioma. Por exemplo, vamos supor que você quer guardar que a palavra paz em inglês é pis. Aí o som em português de pis me lembra a piscina. Aí eu posso criar uma imagem envolvendo uma piscina e outra imagem que me remeta ao significado de paz, que seria, por exemplo, uma pomba. Então se eu imagino uma piscina cheia de pombas se afogando, então quando eu escuto a palavra pis, eu me lembro de piscina, eu me lembro das pombas se afogando e consequentemente vou me lembrar da palavra paz. Esse método já foi testado, ele realmente funciona, mas ele tem dois problemas graves que vão talvez impedir você de usar ele bastante. Primeiro é que ele se baseia na tradução de tudo. Ou seja, se você ficou usando para todas as palavras, a sua aprendizagem vai ficar bem fragmentada. Então usa para alguma palavra aí que você está com dificuldade de guardar ou até mesmo uma palavra que você está se confundindo. Segundo ponto importante, é um método bem trabalhoso. Então muitas vezes é mais fácil você simplesmente se exercitar usando os flashcards do que usando o método LeanPort. E você, qual que é a sua dúvida sobre a aprendizagem de novos idiomas? Ela não apareceu aqui no vídeo? Não tem problema não. Deixa ela aí nos comentários que eu vou tirar elas para você. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri